eita aqui ó está se modernizando aqui por lá de Araru a silagem aqui ó opa é a primeira vez aqui aparece na região acolhendo já a máquina já faz silagem já diretamente aqui da roça tá moderno aqui eita eita salto eita 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 É assim lá, acho que ele é moderno aqui, peraí, vem Olha lá E aí E aí É É É silage aqui Na fadeira Max Gold Lá vem lá Vem o O dono da terra aqui Teve dificuldade de arrumar O trabalhador para poder Fazer o corte da palha A máquina não está substituindo o ombro não O ombro não está querendo trabalhar mais Na roça E eu vou terminar o vídeo por cá Aí ó Valeu, valeu galera A silageira aqui está ficando moderna É a primeira vez aqui, mostrando Já colhendo Já fazendo a colheteira E a forrageira ao mesmo tempo aqui Diretamente Da roça Os agricultores aqui Os produtores de animal De agricultores estão com dificuldade Para poder arrumar O trabalhador aí Para fazer o coto da cana Estão pedindo socorro As máquinas estão ajudando eles Valeu, valeu, show